O aumento da venda de medicamentos genéricos em Portugal é a única solução que dispomos para resolver os dois principais problemas que estrangulam a política do medicamento. O primeiro problema é a existência em número cada vez maior de muitos portugueses e portuguesas que não dispõem do dinheiro suficiente para pagar os medicamentos de que necessitam. E este problema, que já hoje é bastante grave e extenso, tende naturalmente a agravar-se, fruto da política de austeridade e do agravamento da crise social a que todos os dias estamos a assistir. O segundo problema que o aumento de medicamentos genéricos pode resolver é a existência de um segmento inútil, evitável e desnecessário na despesa pública em medicamentos, em virtude de muitos medicamentos genéricos não serem prescritos e continuarem a ser prescritos medicamentos originais e de marca. Estes dois problemas só se resolvem aumentando a cota dos medicamentos genéricos no mercado português. Há genéricos em Portugal há 20 anos. Nos primeiros 10 anos, os genéricos nunca saíram da lei para o balcão das farmácias. E nos últimos 10 anos, é verdade que a cota de medicamentos genéricos não parou de crescer. Mas ainda assim, e apesar desse crescimento, e se não acelerarmos esse crescimento, o que vai acontecer é que para atingirmos as cotas que existem hoje na maior parte dos países da União Europeia, Portugal e os portugueses terão de esperar até o ano 2025. O PS e o PSD são, obviamente, responsáveis por esta situação. O PS porque podia ter feito mais do que fez enquanto esteve no Governo. E o PSD, para nos lembrarmos das responsabilidades que tem nesta situação, basta recordar o episódio verificado ainda há muito pouco tempo, há um ano, na última sessão legislativa da última legislatura, em que o PSD, no último minuto, no último segundo, quando os deputados já tinham o braço levantado para votar, o PSD recuou e tirou o seu apoio a um documento e a uma iniciativa legislativa que propunha a promoção da venda de genéricos em Portugal. Mas o PSD mudou de posição, como se percebe pela proposta do Governo. É caso para dizer troika ou blight, mas ainda bem que é assim. Ao contrário, o PS mantém-se na mesma posição. Numa posição hesitante, numa posição que prefere o lado do interesse particular contra o lado do interesse comum, o interesse dos cidadãos. E, senhoras e senhores deputados, o cidadão é, nesta questão concreta dos genéricos, o principal interessado e o principal aliado do Estado. No combate ao desperdício, há despesa inútil no combate pela poupança, sem prejuízo da qualidade, da segurança e da eficácia dos medicamentos e dos tratamentos. Se o Estado poupar, o cidadão também poupa. E poupa duplamente, porque vê o dinheiro dos seus impostos mais bem utilizados e porque paga menos do seu bolso quando compra na farmácia um medicamento. A alternativa aos genéricos é o que o Partido Socialista fez nos últimos seis anos. É reduzir a compartilhação do Estado e é aumentar a compartilhação que sai diretamente do bolso do cidadão que compra e paga os seus medicamentos. Nós discordamos que seja essa a alternativa. E é neste ponto que nós consideramos central o papel do cidadão que está a principal diferença entre o projeto do Bloco de Esquerda e o projeto do Governo. Nós consideramos que o Governo podia ter ido mais longe e que a liberdade do cidadão escolher o medicamento que compra e que paga na farmácia é absolutamente essencial. Sem prejuízo, como o nosso projeto reconhece, que há em determinadas circunstâncias, e precisamos exatamente as circunstâncias em que isso pode acontecer, que o médico deve impedir a troca do medicamento. E essas duas circunstâncias são muito simples. Nós prevemos isso para os medicamentos, para as substâncias em que uma pequena diferença na sua composição pode ter uma grande alteração no efeito terapêutico e numa segunda situação em que pode estar em risco a adesão do doente ao tratamento. Mas há uma segunda grande diferença entre o projeto do Bloco de Esquerda e o do Governo. Nós dizemos claramente que a farmácia deve dispensar um medicamento mais barato. E porquê? Porque se nós não queremos, e não queremos de facto, que o cidadão esteja refém do capricho do prescritor, também não queremos que o cidadão na farmácia fique refém das vantagens e de alguma ganância comercial possa haver no balcão da farmácia em estrito favorecimento do farmacêutico que vende o medicamento e que naturalmente ganha com isso. Nós, apesar destas diferenças, votaremos a favor da proposta do Governo e votaremos a favor da proposta do PCP. Mas esperemos também que, no que diz respeito às nossas propostas de prescrição por DCI e de dispensa de medicamento, os partidos que sustentam o Governo sejam coerentes com o que disseram, sejam coerentes com a sua palavra e votem também os projetos do Bloco de Esquerda. Até porque, senhoras e senhores deputados, nós admitimos que no debate da especialidade podemos chegar a uma boa proposta se todos estes projetos forem aprovados. É possível ir mais longe e é possível fazer melhor nesta matéria. Por último, senhoras e senhores deputados, gostava de deixar claro o seguinte. O Bloco de Esquerda condena a campanha alarmista que está em curso contra os medicamentos genéricos. Mas não queremos deixar de dizer que isso não obriga ao Governo a dar instruções ao Infarmed para que o Infarmed seja cada vez mais competente na fiscalização dos medicamentos que se vendem nas farmácias portuguesas. Senhoras e senhores deputados, nesta questão dos genéricos só há dois lados possíveis. Ou estamos do lado do interesse comum, do interesse geral, do interesse dos cidadãos, ou estamos do lado do interesse particular, seja ele qual for. O Bloco de Esquerda há muito tempo que escolheu o seu lado. Nós estamos e estaremos do lado dos cidadãos. Muito obrigado.